Fala aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo para vocês mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês um gameplay com a Charge Blade aqui na beta de Monster Hunter Wilds, ok? Vou pegar aqui uma refeição, um buffzinho. E vamos caçar também um monstro que eu ainda não mostrei para vocês, um bala rara, hein? A beta já acaba amanhã, vou tentar jogar aí com todas as armas, ainda não consegui jogar com todas, tá? Mas vamos lá. Carregar nosso escudo, derrubar esse bicho. Boa. 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 Saiu, hein? Vamos um side nele. Acho que tem uma ferida aqui na perna dele, hein? Ó. Serrote nele. Boa. Toma um side. Pá. Corre daqui. Vamos equipar um cápsula aqui. Montei, hein? Peri a cabeça dele aqui. Boa, garoto. Boa. Toma um side. Boa. Toma um side. Carregada. Gritou, bichão. Vai! Ah! Escudo descarregou. Puto carregado Caiu, hein? Pera, aqui tem uma parada para ele cair, não? Tem. Deixa eu chamar o Secret aqui e voltar a minha fiação. Ok. 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 E aí deu tempo em joguei a cápsula Correu? Correu Bora secret Onde esse bicho foi? Meu secret sumiu, cara Preparar uma armadilha Eu tô sem armadilha? Tô sem armadilha, beleza Aí, garoto Vou correr aqui agora Vou tentar deixar ele cego aqui Aê, garoto Acho que tem uma ferida aqui, não tem? Boa Ó, tá com a cabeirinha já, hein? Vai pro Ninho Vou colocar um manto de camuflagem pra já dar um dano nele Tchau 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 Vou pegar essa cauda aqui, velho Acho que ele vai ficar no rage agora Pegou ali Pegou ali Toma um side só pra você ficar esperto, malandro Ah Errei Calma Não Não Primos Cânico Morra Morra Olha Eu vou pegar essa ferida aqui E aí, garoto Caçado Não conta como quest? Deveria ter contado, né? Não contou como quest Deve ser por conta da quest ali do baló Do Shaguma Do Shaguma, né, velho Mas tá aí, meus amigos Gameplay de Charge Blade pra vocês Vocês viram que tá mais estável meu jogo aí também, né? Eu... Dei uma mexida aqui, tá? Ah... A questão do... Fiz uma cena do OBS um pouco mais leve aqui Eu não sei se ela tava tendo algum impacto Porque eu tava numa cena que carrega todas as minhas cenas Mas... Tá aí, tá caçado Espero que vocês tenham gostado Sei que Monster Hunter Wilds tem muito pra melhorar ainda Questão de textura, otimização Pra todos os tipos de PCs aí Tá bom? E a gente espera que a Capcom tenha tempo hábil até lá E... O que temos até o momento, tá? Eu vou seguir trazendo pra vocês aí Gameplay e vídeos das demais armas também Então fiquem ligados Confiram os outros vídeos que eu já produzi Vai estar aqui no lateral Até o próximo vídeo então Valeu e... Fui! Tchau! Tchau!